Arthur Aguiar é o campeão do Big Brother Brasil 22. No vídeo de hoje, descubra outras revelações sobre o ator e cantor que você vai entender por que o brother se tornou o vencedor do BBB 22. Desmascarado, tendo Maira Card como sua principal peça. Teriam eles planejado tudo antes de entrar na casa do BBB? O BBB 22 é você, Arthur Aguiar! É! Vai dormir. Pelo amor de Deus. Fala, galera! Tudo bem com vocês, gente? Muito prazer, eu me chamo Rodrigo e sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal e a mais um vídeo zica, gente, que já adianto logo, falando aqui, gente, que o que seria dos homens sem as mulheres nas nossas vidas, né, gente? Vamos falar a verdade. Disso tudo porque a peça principal, a chave da vitória de Arthur Aguiar, nesse último Big Brother Brasil, gente, foi ninguém mais que Maira Card, a sua esposa. É isso mesmo, goste ou não, tá, Luana Piovani? E já falando dela, Maira Card, paulista, nasceu em São Caetano, entrou pra nona edição do BBB, sendo eliminada no nono paredão, sem papas na língua, lá dentro, causou muita discórdia. Ela já foi casada com um jogador, humorista, empresário e até um papa. Mentira, gente, brincadeira. Atualmente é casada com o pãozinho Arthur Aguiar, onde, juntos com o prêmio do BBB, pretendem montar uma rede de padarias. Brincadeira de novo, viu? Siga aqui, sai! Olha, essa bicha tá com 38 anos, com a cara de moça, e você, com essa cara de 15 e cara de véia. Porque eu sou bonita, eu sou bonita. Mas olha só, gente, essa bicha com 38 anos aí, cara, ela é uma legítima colecionadora de polêmica, tá bom pra você, querido? Isso porque ela é conhecida como uma coach de emagrecimento, tá bom? Começando a sua vida aí, ó, como trabalhando. Trabalhando com seus 18 anos como modelo de TV. Ganhando só notoriedade mesmo quando ela entrou na casa do BBB, tá bom? Assim, ó, apontando o dedo na cara dos outros lá dentro. Sem falar das tretas atuais com diversos famosos, Mayra Cardi já viajou para os Estados Unidos pra morar em Miami, ao lado do seu ex, o empresário Greto Guariz. Estudou nutrição, já lançou uma marca de roupas, tinham até uma empresa de eventos, e foi barrada pelo Conselho Regional de Nutricionistas de São Paulo de exercer a profissão de coach no Brasil. O que ela cagou e andou pra opinião dos outros. Pois quem sai do BBB 9 esta noite é você, Mayra. É, Arthur Aguiar não jogou sozinho esse BBB, como ele cansou de falar lá dentro não, minha linda. É, olha só que aqui fora, Mayra Cardi mexia muito bem os seus pãozinhos, tá bom, querido? Mas vamos voltar lá para o ano de 2017, uau, uau! Isso porque esse ano, gente, ela se separou daquele empresário lá, vindo a se casar com o Turrá, o nosso garoto pãozinho. Toda essa patifaria começou lá no ano de 2017, quando os caminhos de Mayra Cardi se cruzou com os do garoto pão Puma. Arthur Aguiar, o nosso ex-BBB, quem diria, se viu casando com seis meses de namoro com a sua namorada, que ainda era casada no papel com o seu ex-marido. Que loucura, hein? Meu Deus! Que loucura, digo eu, né, gente? Coisa de gente famosa? É coisa de gente famosa, gente. Olha, Arthur Aguiar, aquelas alturas já de saco, cheio de tanta dieta e receita nutricional, já começava a pinçar. E se eu der umas amassadas na massa de pão da padaria da vizinha, hein, gente? O que deu início à polêmica toda, gente. Já que o casal veio a se separar. É isso mesmo, gente. E sem medo de expor, Mayra Cardi já declarou, já desmascarou ele, revelando todas as 16 puladas de cerca do nosso garoto pão de forma. Além de acusá-lo de abusador e manipulador, Mayra Cardi detonou Arthur Aguiar e foi chumbo trocado. Isso porque depois ele também era tiro, empurrada e bomba pra cima dela. E reataram e separaram de novo. E atualmente já estão juntos outra vez. O que, segundo ela disse, como passar um pano por cima de tudo, é que o marido estava sendo uma vítima da sociedade. Gente, é... Olha, esse vídeo tá mais parecendo um resumão do nosso garoto pãozinho, né, gente? Mas vocês vão entender, tá? Olha só, pois bem, gente, na tentativa de reabilitar a sua imagem mais manchada que uma cueca freada, Ai, bicha, que nojo! Olha só, Arthur Aguiar, ele já entrou na casa do BBB22, gente, atirando pro alto, é isso mesmo, dizendo ser o terror dos Lollipoppers, gente. E já eliminando, assim, de primeira mesmo, seu mais forte oponente, Rodrigo, de sobrenome Mousse. Aquelas alturas, o garoto que pula mais que um gato. Curtia aquela vibe, meio spa, ao lado de Scooby, sem se preocupar com nada em nem jogar. O Raja arquitetava a sua próxima vítima, mas na miúda e de mansinho. Até que pá! Cheque mate, Nayara Azevedo. Caracas! Enquanto isso, aqui fora, durante os dias de votação, domingo, segunda e terça, Mayra Cardi e sua equipe de 50 pessoas se mantinham calados, ausentes da internet, gente, pra não dar combustível para os haters. E também atrapalhar ali, ó, a estadia de Arthur Aguiar, dentro da casa mais vigiada do Brasil. É isso mesmo, gente, que enfrentava ali o seu primeiro paredão. E o terceiro do reality show. Dentro da casa, sozinho, hum, talvez. Mas aqui fora, a mente por trás de tudo era Mayra Cardi, a estrategista e alguém que tinha propriedade pra dizer como o marido tinha que agir. E ela também aqui fora. Se você não sabe, pra influenciar o público e defender seu pãozinho confinado, Mayra Cardi bateu boca, ou melhor, os dedos nas redes sociais com famosos como a atriz Luana Piovani, Léo Picon, e até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem sai hoje é você, Arthur. Meu Deus! Pariu, cara. O cara que vai ganhar e tem um cara que tá com esquema de computador, é uma indústria de telefonema pra Rede Globo, pra ele ser indicado. Eu não acompanho o Big Body, mas eu tava ouvindo essa conversa no carro. Tem um cara que é mais abastado lá, me parece, tem mais dinheiro. ele montou uma fábrica de computador pra mandar mensagem pra votar nele. Extremamente uma safadeza oculta. Olha aí, quem só achou que a Artura Guiara é quem esconde os seus podres debaixo do tapete? Tá muito enganado, tá bom, minha linda? Bruna Marquezine, a atriz aí, também tem os seus dela escondidos, viu, gente? Isso porque ela teria sido uma das que supostamente teria se envolvido com o nosso garoto tuturrar. Isso quando ele namorava Giovanna Lancelotti, tá bom, gente? O que ela, Bruna Marquezine, nega veementemente. Tudo se deu nas redes sociais, como sempre, né, gente? Bruna Marquezine, a atriz, ela curtiu o post dessa internauta que dizia que pagaria muito dinheiro pra nunca mais ver nada sobre o Arthur e a mulher dele. Atiçando a língua de Mayra Cardi que disparou escrevendo esse texto, ameaçando contar os podres que ela sabia de Bruna Marquezine, que nem sequer deu trabalho outra vez de responder, gente. Mas usou esse outro tweet de uma outra internauta como sendo uma indireta pra Mayra que soltava fogo pelas ventas àquelas alturas. Alguém avisa pra Mayra Cardi que chantagem é crime? Que ficar pedindo dinheiro na internet pra não contar uma fofoca sobre alguém é considerado chantagem? E que o crime aumenta quando praticado pelas redes sociais? Bruna Marquezine. Cabe um processo, né? Vagab*** Olha, gente, isso tudo foi só pra vocês terem uma ideia de que Mayra Cardi era fogo nos olhos, viu, querido? É isso mesmo. Pra defender a permanência de Arthur Aguiar dentro da casa do Big Brother Brasil 22. Resumindo a história, gente, tudo uma estratégia. Só pra gerar uma certa influência no público aqui fora, gente, de que o seu pãozinho, olha, não estava sozinho dentro daquele forno chamado BBB. Tudo era uma questão de tempo. Arthur Aguiar entrou na casa com uma imagem manchada devido às suas traições, então Mayra precisava fazer... hum... sujar mais ainda? Podia, mas ela fez foi suavizar a imagem e a balada dele com tanta talaricagem. Por exemplo, os vídeos e fotos do casal e da filha nas redes, os aliados a memes e as besteirinhas do brother se empanturrando de pão desculpindo a dietinha que ela falou pra ele seguir. Isso tudo pra ajudar o público a mudar a imagem que tinha do ator garanhão e infiel. Amor, você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho. Nove quilos se for ou à toa, trinta dias batalhando nesse corpinho pra tá aí. Bonito, amostra pro Brasil inteiro ver e você me comeu pão. Pão enchar desmascarado pra caralho. Outro fato verídico de que toda jogada de Arthur Aguiar dentro da casa do BBB foi planejada passo a passo e bem sucedida foi quando ele em nenhuma festa bebia ou quando bebia comia muito mais pra que não viesse a ficar embriagado perdendo a noção das suas atitudes dentro do reality. Enquanto isso aqui fora Maira Cardi batia a boca com Luana Piovani que aliás não foi Luana Piovani que disse que não ia perder o tempo dela assistindo o BBB gente? Ela é mentirosa. O que pra mim gente foi tudo estratégia da oposição aqui fora gente. É isso mesmo atiçando Maira Cardi pra que ela prejudicasse Arthur dentro da casa do BBB e assim ele fosse eliminado. Mas até isso Maira era esperta viu em dias de votação ela ficava quieta não respondia as críticas em dias de votação pra não dar combustível para os haters. Enquanto isso dentro do BBB a jogada de Arthur era vou dizer que quero aliados mas dizendo que não me dão abertura. Por exemplo quero brincar de cirandinha mesmo meus amiguinhos querendo me dar a mão eu vou falar que estou brincando sozinho e pronto. Mas eu já sei de quem é a culpa de tudo isso Xuxa pois circula esse vídeo que prova leva tudo e desmascara Arthur Aguiar onde tudo começou no Xuxa Park olha só gente culpa dela vem cá Arthur Arthur eu não digo rapariga pra te dar uma sorte vê se você ganha todas hein Arthur com essa patrocinadora e esse beijo pra te dar bastante sorte meu Deus rapariga não tem como negar não tem como negar Arthur Aguiar ele só foi campeão mesmo porque ele jogou bem ele jogou bem agora se ele é estrategista e manipulador na vida real isso eu não sei minha linda mas olha só é ao contrário dos outros né gente porque você lembra do começo do reality show do programa os outros só ficavam parecendo um spa sombra e água fresca tinha que ganhar mesmo tinha que ganhar mesmo agora aceitem e chega desse assunto pelo amor de senhor Jesus Cristo gente eu vou nessa deixe seu like se inscreve no canal fui